O nosso assunto hoje que está programado já é a parte de comunicação. Então, vamos falar um pouquinho de uma interface de comunicação bem comum de se usar, que é a RS-232. No microcontrolador nós temos um módulo de comunicação já pronto, que se chama USART. Vamos falar um pouquinho de alguns meios de comunicação, registradores associados, diagramas de bloco e alguns exemplos. Então, a comunicação serial, padrão RS-232, ela vem lá de 1871 com o tal do teletype, que é o teletipo. Daí que veio o nome do boundary rate, por causa de um francês Jean-Marie-Émilie Baldot. Então, existiu o código Baldot e esse código Baldot, ele representava alguns caracteres, alguns números, para implementar uma comunicação em um meio analógico. que é o meio, um parzinho metálico, onde eu não tinha codificação de sinal nenhum que existe hoje. Hoje, toda comunicação que usa um meio de comunicação que pode ser um metálico, nós temos uma codificação de dados. A codificação, ela aumenta a eficiência desse nosso, da nossa transmissão. Então, vamos falar um pouquinho do RS-232, que também é um padrão industrial de comunicação. Esse padrão aí, RS-232. Primeiramente, nós temos dois tipos de comunicação, a do tipo síncrono e a do tipo assíncrono. A nossa aula hoje está sendo síncrona. Então, nós temos um sincronismo com todos vocês, eu estou aqui passando o material para vocês, no mesmo tempo. Todos nós estamos no mesmo tempo hoje. Então, isso significa que nós estamos realizando uma comunicação aí síncrona. No caso de uma comunicação de dados mesmo, entre os nossos microcontroladores, para que haja comunicação desse tipo aqui, síncrona, eu vou precisar ter um relógio comum para todos os envolvidos nessa comunicação. Todos quem? Pode ser o computador com o microcontrolador, pode ser o microcontrolador com o microcontrolador. Então, na comunicação síncrona, eu tenho que ter um relógio igual para todo mundo. Isso que é difícil de fazer. Por quê? Eu tenho um microcontrolador, vamos supor, em São Paulo, e um microcontrolador em Santos. Aí eu quero estabelecer uma comunicação síncrona entre eles. Aí eu tenho que ter uma ligação entre esses dois dispositivos, de modo que não possa ocorrer nenhum delay de tempo entre esses dois. Os dois têm que estar ligados no mesmo relógio. Esse tipo de comunicação ocorre nas grandes operadoras de telecomunicações. Tipo a telefônica. A telefônica tem um relógio, que é chamado de relógio atômico, porque ele é atômico mesmo, que sincroniza algumas redes de comunicações dela. Porque a comunicação síncrona é mais rápida também para a comunicação. A transmissão de dados é bem simples. Já no caso assíncrono, a comunicação assíncrona, é a mais usual em projetos industriais. Então, essa comunicação vai se adequar aos nossos projetos. A comunicação do tipo assíncrona. Claro que é uma comunicação que exige um controle maior da minha informação. Eu tenho que ter mais bits de mais bits para controlar essa comunicação. Claro. Fora o meu dado útil que eu quero enviar. Então, eu tenho os meus dados úteis para envio. Fora esses dados úteis, eu tenho um tal de overhead, que é um cabeçalho. E esse cabeçalho tem que ser um pouquinho mais elaborado para que haja essa comunicação sem que ocorra erro. Voltando a falar na comunicação síncrona, ela existe dentro do microcontrolador. Então, dentro do microcontrolador, nós temos diversos circuitos digitais. E todos esses circuitos estão sincronizados pelo nosso cristal. Aquele cristalzinho de 8 MB que vocês soldam lá na placa, esse cristal está sincronizando todos os circuitos internos dentro do microcontrolador. Aí sim, nós temos comunicações síncronas. Então, quando eu tenho um CI, quando eu tenho um celular, um computador, onde eu tenho uma única fonte de clock nela, eu vou ter comunicação síncrona. Agora, se eu tenho um microcontrolador na ponta de uma mesa e um outro microcontrolador na ponta da outra mesa, na outra ponta da mesa, aí eu já tenho uma distância entre eles. Aí, o ideal é eu trabalhar com a comunicação assíncrona, que ela é mais fácil da gente implementar. Então, o que tem nessa comunicação assíncrona? Ela tem um start bit, que ele já está até dizendo aqui, que é um nível lógico baixo. Então, o start bit é o que o próprio nome está dizendo, indica o início da transmissão. Tem o stop bit, que é nível alto. Então, ele também indica o final da transmissão. E aí, nesse tipo de transmissão, o receptor está em sincronismo com o transmissor apenas no início da transmissão de dados. Então, no início da transmissão de dados, quem transmite envia o start bit para o receptor. Aí, o receptor liga o relógio dele com o objetivo de sincronizar essa transmissão. Um detalhe importante. Deve-se considerar que o transmissor e o receptor devem estar na mesma velocidade. Como o nosso protocolo, que a gente vai falar dele, do padrão RS-232, é um protocolo bem simples, eles não negociam velocidade. Quem negocia a velocidade somos nós que programamos os dispositivos ou os microcontroladores. Nós que programamos essa velocidade. Ele não tem inteligência de se iniciar um handshake inicial para troca de informações de velocidade. Isso não é feito. Então, aqui nós temos um exemplo de uma comunicação síncrona entre dois microcontroladores. Então, nós precisamos, além do meio que vai transmitir os dados, então, eu tenho aqui um meio que vai me transmitir dados, níveis lógicos. Eu tenho que ter, ó, tenho que ter também um sincronismo comum às duas, aos dois dispositivos. Já na comunicação assíncrona, olha só, aquele meio que leva o sincronismo não tem mais. Eu só tenho o meio de transmissão dos dados. Então, é uma transmissão mais fácil da gente trabalhar e implementar ela principalmente a longas distâncias. Claro que agora eu tenho mais bits de informações. Além dos meus dados, eu tenho o start bit e tenho o stop bit. então, aqui ele fala já um pouquinho desse protocolo aí, né, do padrão RS232. Quando o canal serial está em repouso, ninguém está conversando, eu vou ter nesse canal, se eu medir a tensão nele, o nível lógico alto. E o start bit é justamente o nível lógico zero, o nível lógico baixo. então, quando esse canal de comunicação vai para nível zero, o receptor já sabe que ele vai receber informação. Então, a lógica de sincronismo desse padrão é essa aí. O meu canal a princípio está a nível alto. Quem for transmitir, coloca esse canal em nível baixo. e colocando o canal de nível baixo é justamente a informação do start bit. Aí, o receptor identificou que ele vai receber informação. Aí, ele inicializa um temporizador interno. aí, ele liga o relógio para manter o mesmo sincronismo com o transmissor. E depois desse tempo do start bit, ele recebe oito bits de dados. Então, esse padrão aqui sempre vai trabalhar com o byte. e o tempo de byte, ele vai depender da velocidade da minha transmissão, que ela foi programada entre os dois. Então, eu tenho que programar a transmissão entre os dois. Terminou os oito bits, nós temos um bit de paridade e um bit de parada, que é o stop. Então, apareceu agora o bit de paridade. O bit de paridade, eu posso ou não usar ele, mas é um bit que testa o meu pacote de dados, que é, esse pacote é bem pequeno, é um byte apenas. Ele testa esses oito bits aí. O bit de paridade, é o nono bit dele. Então, oito bits de dados e mais um nono. Então, o propósito é detectar erros. A detecção de erros é feita com a lógica short. Então, a lógica short vai detectar o erro. Então, ela pode ser feita via software ou via hardware, que é o nosso ou exclusivo. Então, se eu faço, se eu tenho bits, bits zero, bits um, bits dois, bits três, aqui eu tenho um exemplo de um nibble, quatro bits. Aí, eu pego lá o bit zero, faço uma short com o bit um, faço uma short com o bit dois, faço uma short com o bit três, vou ter um resultado. Esse resultado, ele vai ser o meu nono bit, que é aquele bit de paridade. Então, quem gerou o bit de paridade foi o transmissor. O que que o receptor faz? Ele recebe o pacote de dados junto com o bit de paridade, ele também recebe o nono bit. aí, o receptor, ele faz o mesmo cálculo, ele pega lá o bit zero, o bit um, o bit dois, o bit três, nesse exemplo que eu estou dando, e calcula a paridade. Se a paridade deu o mesmo resultado, significa que a transmissão está sem erro. Não temos erro de transmissão. Então, é isso aqui, na verdade, o que acontece. Eu tenho aqui uma lógica a chora com oito entradas. Então, o D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, alimentam essa chora e eu vou ter um resultado, ou 0 ou 1. E o receptor, quando ele recebe esse pacote de dados, ele faz o mesmo cálculo. Aí, nós temos paridade, né? Nesse caso aqui, eu tenho a paridade de 0, né? Para esse exemplo, 1, 2, 3, 4, bits, número, 4 bits, 1. 4 bits, 1, gera paridade 0. Se eu tivesse 3 bits, 1, paridade ímpar, eu vou ter 1. Paridade par, eu vou ter 0. Por isso que nós temos como programar também. Se o teste vai ser em função da paridade par ou em função da paridade ímpar. Aqui é em função da paridade ímpar. Então, nós temos 1, 2, 3 bits, 1. Gerou paridade 1. O tempo de cada bit depende da minha taxa de transmissão. Então, eu tenho uma tabelinha aqui que dá o Bound Rate, taxa de transmissão. Bound Rate é uma taxa de dados, só que é antigo, esse termo Bound Rate. Hoje em dia é bits por segundo. Quantos bits por segundo trafega na nossa rede? Bound Rate é um termo mais antigo. 9600, que é o que a gente costuma trabalhar, significa que é 9600 bits por segundo. Se eu fizer 1 segundo dividido por 9600, eu acho o tempo do bit, que é 104 microsegundos, o tempo de cada bit. Esse T aqui, o tempo de cada bit. 1 bit é isso aqui. Esse tempo aqui, para uma taxa de 9600, que é o que geralmente a gente trabalha, esse tempo vale 104 microsegundos. Pessoal, como é que está? Até aí, tudo bem? Alguma dúvida? Tudo bem. Tranquilo aí? Então, vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida, eu só dá uma... Eu não sei se vocês notaram que tem uma mãozinha aí agora do lado dos três pontinhos. Não tem uma mãozinha aí do lado dos três pontinhos? Mãozinha, professor? Que mãozinha? não é? É. Quando você não tem aí essa parte, quando você mexe o mouse na tela, não aparece um menuzinho, uma barrinha para compartilhar a tela, para o chat, para ver quem está na sala, não tem isso? Isso. Então, do lado dos três pontinhos, não tem uma mãozinha? Então, tem um botão de mostrar conversas, de mostrar o chat e de mostrar os participantes. Agora, a mãozinha... Então, é o seguinte, depois, não agora, você clica lá na bolinha que tem a sua foto, lá na parte superior do lado direito, clica lá, tem atualizar o Teams. Você vai fazer uma atualização depois do Teams, essa semana, eles atualizaram, eles colocaram essa mãozinha. E essa mãozinha é... Ela é boa para quando nós temos uma sala grande de alunos. Essa mãozinha vai sinalizar no chat que você quer fazer alguma pergunta. Você levantou a mão. Isso aí é uma funcionalidade nova do Teams que começou essa semana, mas vocês precisam... Quem não está vendo essa mãozinha tem que atualizar. É só atualizar o Teams, vai ter uma versão nova essa semana, já saiu, que vai aparecer essa mãozinha aí. Mas nessa apresentação que eu estou, eu não estou vendo o chat, tá? Então, por enquanto, nem adianta apertar a mãozinha que eu não vou ver. Depois vocês façam um teste por isso aí. Então, falando aí, dando continuidade aí, a comunicação serial, ela tem... Nós temos aqui os sentidos de transmissão, né? Isso aqui na aula de tele vocês creio que já tiveram também. Nós temos uma transmissão full duplex que indica que o dispositivo transmite e recebe ao mesmo tempo. Isso aqui, esse tipo de transmissão é utilizado aqui no RS-232 porque nós temos um fio para transmitir e um fio para receber. Então, é possível a transmissão full duplex. A Ralph é aquela que um fala, o outro escuta, né? E depois inverte. A Ralph, ela é para se eu tivesse um dispositivo de um fio só de comunicação. E a Simplex nem tem mais, né? A Simplex era... A Simplex hoje tem transmissão de rádio, né? Porque você recebe só os dados do rádio. Você não consegue enviar. Antigamente, a gente podia até falar da televisão Simplex, mas hoje a televisão já é IP, né? Então, hoje você tem troca de dados aí também nas televisões. Então, o nosso protocolo, ele trabalha com níveis de tensões, alto e baixo. É a representação do que é zero e o que é um. Então, o padrão aqui, ó, de 5 volts, nós temos limites, né? Para nível alto e limites para nível baixo, para ele entender, para a nossa lógica, né? Entender. Aqui nós temos para 5 volts semós e aqui 5 volts TTL. 5 volts TTL é entre zero e 0,8 que a gente pode trabalhar. para eu ter um intervalo de zero, nível zero. Nível alto, ele vai entender de 2,4 até 5, aqui vai ser o nível 1. O que a gente não pode ter é tensões entre 0,8 e 2,4. Se aparecer tensões nesse valor aqui na minha transmissão, aí eu já não vou saber mais o que é zero e o que é 1. a lógica não vai saber o que é zero e o que é 1. E quando isso aqui pode acontecer? Alguma interferência, né? Então, se a gente tiver uma interferência no meio de transmissão, naquele parzinho de fio, aquela tensão que era 5 volts, se tiver um ruído, esse ruído pode somar uma tensão negativa aí nesses 5 volts e esses 5 volts passa a ser 2. aí passou a ser 2, aí a nossa lógica já não sabe se aquele bit era zero ou era 1. Aí eu tenho o erro de transmissão, erro lógico. Então, o padrão TTL, que é o que o microcontrolador trabalha, ele tem esses níveis aqui, para zero e para 1. Então, é importante manter esses níveis na nossa transmissão. Aqui nós temos outros exemplos para 3,3, 2,5, 1,8, 1,5 e 1,2. Mas o nosso foco vai ser esse 5 volts TTL. Terminologia. Então, RX é o termo para representar recepção, TX, transmissão. Ao contrário do GND ou VCC, que são conectados com os seus semelhantes, ou seja, GND conecta no GND, VCC conectando VCC. Agora, nessa transmissão serial, o RX tem que estar ligado com o TX, e o TX com o RX, e aqui o GND. Então, se eu estou trabalhando com fontes e tensões diferentes, eu tenho que interligar o GND dos dois dispositivos. nós temos também como terminologia mestre e escravo. Então, é um método de comando centralizado, onde apenas o dispositivo mestre pode iniciar a comunicação. Então, nós temos um meio de comunicação que não é o nosso RS-232, o RS-232 é ponto a ponto. Eu só vou ter um microcontrolador, e um PC, ou dois microcontroladores, ou microcontrolador com uma nuvem. Então, esse tipo de comunicação aqui é no RS-485. 485 é um padrão industrial também. E aí, sim, eu já consigo pôr mais dispositivos na rede. Aí, eu vou ter um mestre e os escravos. E é sempre o mestre que inicia a comunicação. Então, nós temos uma interrupção do canal serial nos microcontroladores, e ela é utilizada quando se espera receber um dado. isso aqui é legal porque vocês, no nosso código, a gente está trabalhando com essa interrupção, porque a interrupção significa que chegou algum dado. Se chegou algum dado, eu já imediatamente trato esse dado. Então, nós trabalhamos com esse tipo de interrupção no nosso módulo serial. serial. Então, quando o dado chega, o start bit, o nível lógico baixo, aciona a interrupção. Previamente habilitada, onde a recepção da comunicação é executada. Caso o canal serial seja utilizado somente para a transmissão de dados, não é necessário habilitar a interrupção. Então, nós trabalhamos com uma comunicação serial, com esse padrão de 8 bits. E 8 bits representam o quê? Muita coisa. Principalmente o código ASCII. Se eu consigo representar o código ASCII com 8 bits, eu tenho todo tipo de informação necessária. Para letras, para números, para códigos, para funções. Então, o código ASCII é utilizado para esse tipo de transmissão. O nosso compilador, se você escreve o A, se você quer transmitir o A, ele vai na tabela do código ASCII desse A e envia o código do A. E quem recebe faz o inverso. O ASCII normal, ele tem 7 bits. 3 e mais 4 aqui. Na coluna aqui tem 4 bits. Aqui tem 4 bits. E aqui tem mais 3 nessa linha aqui. Então, montando uma coordenada aqui, você, de linha e coluna, você pega o código do respectivo carácter. Mas, o código ASCII que a gente trabalha é esse, é o ASCII estendido que tem 8. Então, ele tem aqui, e mais 8, e mais 4. Então, eu tenho aqui, se eu pegar aqui o E minúsculo, eu tenho que pegar aqui, essa coluna com essa linha, então, o E minúsculo, então, aqui está a sequência dos bits, é 1, 0, 1, 0, e continua aqui, 0, 1, 1, 0. Então, esse seria o código ASCII do E, e assim por diante. Essa tabela do código ASCII, ela tem no micro-C, lá no, naquele menuzinho com o DAWTools, lá tem o código ASCII, você clica lá no carácter, ele já te dá o código D. Então, no micro-controlador, a interface do nosso micro-controlador, a gente chama ela de USART. Então, é um transmissor, receptor, universal, síncrono e assíncrono. Eu posso trabalhar tanto com comunicação síncrona, quanto assíncrona. Lembrando que assíncrona, eu preciso ter um sincronismo entre os dispositivos. Então, a comunicação assíncrona é a mais utilizada, para comunicação com o mundo externo, usando esse padrão RS-232, onde cada byte, trabalha sempre com byte, é precedido pelo start bit e termina com stop bit. A interface, ela usa um DB9, que é esse aqui, ou um DB25, que é esse aqui. DB25, a gente já não acha mais. O DB9, também, quase, a gente não acha, mais o DB9, nós usamos dos nove pinos, nós usamos três. Nós usamos aqui, o RX, que é o pino 2, o TX, que é o pino 3, e o comum, o ground, que é o 5. Então, desses nove pinos, nós usamos o 2, o 3 e o 5. É fácil fazer um cabinho desse aqui. outro detalhe, se vocês apertarem o CTRL, no teclado de vocês, e rolarem a bolinha do mouse, e vocês tem o zoom aí, tá? Então, no Teams é possível usar essa ferramenta aí para dar zoom também. Se tiver alguma imagem pequena, dando zoom, vai aumentar aí a, vai dar uma ampliação aí na imagem para vocês. então, olha só, o microcontrolador trabalha com TTL, que é 0,5V. Agora, o padrão RS232, ele trabalha de menos 25 até mais 25. Por que isso aqui? Porque se eu aumentar os níveis de tensões, a minha transmissão fica mais suscetível, fica menos suscetível à interferência. Né? Porque eu estou aumentando aqueles limites de nível alto e nível baixo. E o padrão TTL e o padrão RS232, ele trabalha com tensões, de menos entre menos 3 e menos 25 para nível lógico alto e para nível lógico baixo é o inverso, é de mais 3 até 25. Por isso que nós precisamos, para trabalhar essa comunicação com o PIC, nós precisamos um conversor que se chama TTL RS232. então nós temos esse padrão TTL RS232 para ele converter um nível lógico que chega entre mais 3 e mais 25, esse aí é o nível TTL, esse aí é o nível RS232. Para o TTL isso aqui seria o zero. Então mais 3 até mais 25 para o TTL é o zero. E de menos 3 até menos 25 para o TTL isso aqui é o 1. Então olha aqui, esse é o sinal RS232. Então o nível zero ele trabalha do mais 3 ao mais 25. Isso aqui é muito eficaz em ambientes industriais que tem muita interferência porque a interferência ela pode atrapalhar esse sinal porém eu tenho um intervalo grande aqui, né? Eu tenho um intervalo grande que representa o nível zero. e eu tenho um intervalo grande também do menos 3 ao menos 25 para representar o nível 1. Então eu posso ter interferências aqui que provavelmente eu vou manter o meu nível mesmo com a interferência eu consigo manter o nível nesse caso nível 1. E aí para a gente converter esse padrão TTL para RS 232 existe um 6 que é o Max 232 que faz isso para a gente. Então o Max 232 é um CI que converte o padrão TTL RS 232 a nível TTL. Agora hoje em dia eu quero usar tipo a USB do meu computador para comunicar. Então se eu quero usar a USB eu não vou usar o Max 232 eu vou usar o FT 232 aí o FT 232 ele converte também o TTL no padrão da USB né então ele converte esses padrões lógicos e físicos dos meus sinais. Esse aqui é um esquema de ligação com o Max 232 então o Max 232 eu tenho aqui de um lado os pinos 2 e 3 que é o RX e o TX eles vão ligar aqui no nosso computador o GND vai ser o comum e aqui esses dois pinos aqui o 11 e o 12 eu vou ligar no PIC então aqui no computador esse DB9 e aqui no micro controlador aqui nós temos um gráfico que ele dá o padrão TTL aqui em cima então nível alto olha só no RS 232 é nível baixo só que aqui no TTL eu tenho 5 5 e aqui 0 no RS 232 eu chego aqui a menos 25 né a menos 25 que eu vou chegar para representar o nível alto né então o padrão RS 232 eu vou ter isso aqui o meio de comunicação eu vou ter esse sinal o meu parzinho metálico quando chegar no PIC eu vou ter esse aqui quando chegar lá no micro controlador eu tenho que ter esse sinal esse sinal que a USART vai entender e aí nós temos vários meios de comunicação o primeiro é esse aqui ó então esse circuito de dois PICs é inclusive o circuito que vocês vão trabalhar hoje depois que eu passar a teoria então a ideia depois que eu passar a teoria é que vocês montem esse circuito aqui ó é só ligar o RX de um PIC usando um simulador tá o Proteus aí no caso o RX lá aqui ele tá indo ó no TX tá um RX outro TX tá liguem aqui dois LEDs dois botões do lado de cá também dois LEDs dois botões aí vocês vão fazer um código que vai implementar a comunicação entre os dois aqui tá você aperta tipo um botão vamos chamar esse aqui de A esse aqui de B aí se aperta um botão no A liga o LED no B aí se aperta um botão no B liga o LED no A então faz um um sisteminha de comunicação aqui entre os dois aí eu não quero o fio mas pra não usar fio tem que passar pelo fio antes tá pessoal então antes aqui é o BAB ó esse slide aqui é o BAB da nossa comunicação tá então o BAB tá aqui tem que fazer esse BAB não vai querer ir direto pra cá então aqui nós já temos um módulo de comunicação usando radiofrequência é o tal do RX TX 433 ele ele trabalha como uma modulação ASK modulação em amplitude na frequência de 433 megahertz então ele já modula o canal pra gente se eu colocar no TX aqui ó se esse se o RC5 eu tiver um nível alto aqui ele já modula esse nível alto e se o receptor tiver sintonizado o receptor vai receber esse nível alto então nós não precisamos nos preocupar com a modulação do canal ela já já está sendo feita com esse módulo aqui você só se preocupa em programar o que você quer transmitir agora esse módulo aqui eu só tenho a transmissão RALF nesse caso é simplex mas eu posso implementar uma RALF aqui né eu não posso fazer o seguinte ó colocar outro módulo desse lado TX né esse lado agora eu tenho que ter um TX e esse lado um RX então aí eu ligaria aqui no é esse aqui esse aqui então se você ligar os dois TX ao mesmo tempo o que vai acontecer você está dando duas portadoras na mesma frequência então você vai ter sobreposição aí da sua transmissão ninguém vai receber nada tá então nesse tipo de comunicação ou você trabalha simplex se o seu projeto permitir ou você trabalha RALF aí o RALF você tem que é ligar um TX de cada vez você nunca vai poder ligar os dois TX ao mesmo tempo o transmissor TX433 tem uns dados de dataship dele a frequência dele é 433.92 modulação ASK data rate de 8kbps a tensão de alimentação dele varia de 3 a 12 volts por quê? porque eu posso aumentar a potência de transmissão chegando a tensão máxima de 12 volts eu consigo aumentar a potência de transmissão esse módulo ele é bom para transmissão indoor então para transmissão indoor esse módulo ele funciona bem lá na FATEC nós já tivemos projetos que funcionou bem lá do bloco A até o bloco B estando no mesmo andar tivemos comunicação sem problemas lá do bloco A até o bloco B estando no mesmo andar o módulo de recepção a frequência tem que ser a mesma ele tem que estar sintonizado na mesma frequência modulação também a SK só que ele ele trabalha com 4800 BPS ele tem uma seletividade de menos 108 dB isso aqui é dado para projeto a alimentação dele é 5 volts a recepção não adianta eu aumentar a tensão porque ele não vai ter mais sensibilidade então ele já tem aqui a sensibilidade dele para o projeto e esse módulo ele tem um sinal legal aqui aqui a antena aqui a antena esse data alt aqui ele te dá um nível de tensão analógica e esse nível de tensão analógica ele representa a potência de recepção do sinal que ele está tendo não sei se vocês já observaram claro que já observaram que quando vocês estão com o celular tem o indicador de sinal se o sinal que você está recebendo está alto está médio está baixo então esse data alto é justamente para isso para você se você quiser no seu projeto ter essa medição a medição da intensidade de sinal que ele está recebendo se está alto se está baixo redes wi-fi tem esse medidor aí o celular tem temos o módulo ZigBee o módulo ZigBee ele é bom para a transmissão outdoor então para a transmissão externa ele é bom ele trabalha com frequências de 2,4 gigahertz então são frequências altas que elas sofrem com bloqueio então em área livre ele tem um alcance bom mas se tem muita barreira aí ele não tem um alcance alto não esses módulos eles também não tem taxas altas de transmissão mas a ideia desses módulos é eles trabalharem que nem as abelhas por isso que vem o BIA de abelha a comunicação das abelhas é uma conversa com a outra que conversa com a outra que conversa com a outra e eles vão aumentando a área de comunicação entre elas né então uma passa a informação para a outra e assim por diante então eles vão multiplicando a área deles com essa tecnologia de transmissão e esses módulos IGBI trabalham dessa maneira esses módulos eles são também muito usados para projetos de telemetria onde você está lá sei lá você vai fazer um um carro e você quer monitorar dados do carro velocidade consumo numa pista vai numa pista de corrida e aí você usa um módulo desse aí para fazer as telemetrias desse carro porque dá um alcance bom e essa frequência ela é ideal aí para ambientes externos outdoor o consumo dessa placa também é bem pequeno por isso que esse módulo também é muito utilizado em medidores inteligentes né então o medidor de energia hoje principalmente de condomínios ele tem essa tecnologia porque não entra ninguém para fazer a medição então a concessionária vem um funcionário da concessionária fica lá do lado de fora faz a medição externamente ao condomínio e cada ZigBee um conversa com o outro né então o ZigBee do apartamento A conversa com o ZigBee do apartamento B que conversa com o do C e assim vai ampliando a área de comunicação dele nós temos a comunicação wireless a Wi-Fi que é usado o módulo ESP8266 né que nós temos também projetos com com esse módulo aí porque esse módulo conecta o microcontrolador de vocês numa rede IP né então você pode fazer a conexão com uma nuvem nessa nuvem você vai ter serviços né tem serviço aí o tal do MQ TTP é um serviço usado para IoT onde você vai nesse servidor faz um cadastro ele é gratuito você recebe um login uma senha um um código de servidor e uma porta aí você usa essa porta de comunicação na nuvem então você com o seu PC você pode se comunicar com a nuvem né então se você tiver o PC com o mouse é terrível desenhar pessoal desculpem aí os desenhos mas é muito ruim desenhar com o mouse aí eu posso ter aqui o microcontrolador né vou pôr o MC e aqui eu vou desenhar a nossa nuvem né então o PC conversa com a nuvem e vice-versa e o nosso microcontrolador também conversa lá com a nuvem aí você pode estar aqui em São Paulo São Paulo e o seu microcontrolador pode estar lá no Japão JP e aí para o seu microcontrolador acessar essa nuvem você precisa dessa placa aqui Wi-Fi ela trabalha que nem o celular de vocês aí quando vocês se conectam com o Wi-Fi numa rede vocês têm que escolher um SSID e pôr uma senha né então ele faz isso também tem uns detalhes aí de suporte a camada de transporte né que é o TCP e o DP né isso aqui é interessante para quem é da área de redes aí ele tem ele tem uns modos de operação cliente access point cliente mais access point e ele é na verdade um microcontrolador ele tem aqui um microcontrolador e uma memória e eu tenho aqui o TX e o RX tá tem dois terminais aqui que é o TX e o RX que eu vou ligar lá no meu microcontrolador só que antes de ligar no microcontrolador eu tenho que adequar a tensão porque ele trabalha com 3,3 e o microcontrolador com 5 o módulo bluetooth também um bem conhecido que usa muito aí para os nossos projetos de microcontrolador é o HC05 né tem que tomar cuidado também que a comunicação dele é 3,3 então tem um divisorzinho de tensão né ou um conversor CCC é uma plaquinha onde de um lado você liga o TTL e do outro lado o 3,4 é uma plaquinha que fica no meio dessa comunicação aí é um conversorzinho CCC do padrão TTL que é 5,5 volts para o 3,3 o bluetooth trabalha em frequências 2,4 propagação indoor o ideal para bluetooth é indoor né o tamanho de uma sala geralmente né ele tem modus mestre escravo antena embutida taxas também não são muito altas mas ele tem segurança né então tem um login para a gente fazer nele uma senha né que a gente cobertura 10 metros é o bluetooth do celular você pode inclusive usar o celular para controlar o microcontrolador temos módulos de rádio também com frequências que vão de 418 a 455 com potências maiores né então pela antena já dá para a gente ver que a propagação é melhor aqui ó chegando até mil metros né e esses módulos eles modulam em dois canais aí eu já tenho a transmissão full duplex nesses módulos de wireless tá via radiofrequência e agora vamos falar da nossa interface usarte do microcontrolador né então ele trabalha aí com o RS232 onde nós já falamos que quando ninguém tá conversando nós temos um nível lógico 1 quando alguém quer transmitir tem que dar o start bit start bit é colocar o canal em nível baixo e aí na sequência inicia-se a contagem de um tempo e inicia-se a transmissão dos bits nós temos taxas padrões aqui de transmissão né de 300 600 1200 2400 4800 9600 1900 1900 né essas taxas eram muito famosas antigamente quando a gente acessava internet via modem né conexão discada de modem né no nosso canal analógico de de voz né então é esses modem eram muito utilizados antigamente para a comunicação e aqui nós temos uma animação da nossa transmissão serial né então o nosso canal ele inicia aqui no nível alto ninguém está conversando quando ele passa para baixo é o start aí ele começa a transmissão transmite 8 bits dá o stop deu o start aí transmite de novo mais 8 bits e aí ó eu estou transmitindo transmitir 1 byte mais 1 byte mais 1 byte e assim por diante só que eu consigo transmitir trabalhando com 9600 BPS o que o esse número está dizendo né 9600 bits em apenas 1 segundo é para projetos industriais é mais do que a gente precisa tá então a taxa o tempo de cada bit trabalhando com 9600 vai ser os 104 vírgula 17 microsegundos às vezes nesses módulos de comunicação o start o compilador avisa que ele não consegue chegar nessa taxa porque ele não tem divisor então ele dá um percentual de erro então pode ser que dependendo do cristal que vocês estão usando o compilador ele vai te dar uma informação que ele está dando uma um percentual de erro aí porque ele não está conseguindo chegar nessa velocidade aí exata né mas não tem problema para essa velocidade ter alguns micro ou nanosegundos de erro aí de transmissão o importante é ter a mesma taxa de transmissão e recepção o conector ó usando o DB9 então nós ligamos o pino 2 vamos supor que aqui é o A aqui é o B né computador A para o micro controlador B o pino 2 de 1 no 3 e depois o 3 no 2 tem que fazer esse cruzamento aí do TX e do RX o pino 5 é para ligar o GND1 com o GND2 né então se aqui eu tenho o PC no A e um micro controlador no B eles têm fontes diferentes então eu tenho que ligar o GND nos dois aí nós utilizamos o os pinos 26 e 25 né o 26 é o RC7 que é o RX o 25 é o RC6 que é o TX então esses dois pinos estão ligados no módulo USART do micro controlador aí nós temos algumas funções do micro C que tem que habilitar a biblioteca o ART tá se não habilitar a biblioteca o ART essas funções não vão ter efeito nenhum então nós temos a init data ready read e write essas são as que a gente é começa aí a trabalhar nos projetos de comunicação o init eu coloco eu coloco aqui nos parênteses o boundary rate que eu vou trabalhar aí ele faz a inicialização isso aqui é uma função do micro C que já configura o módulo USART e coloca a taxa aqui de boundary rate que a gente vai usar o data read ele monitora aquela interrupção que eu falei para vocês então quando o microcontrolador recebe um dado é ativado o bit de interrupção da comunicação aí eu acesso a informação que eu vou querer naquele mesmo momento eu recebo a informação a interrupção ela já desvia o meu código para tratar os dados dessa recepção aqui é o read de ler e o write de escrever então aqui eu leio o dado que eu recebo e o write eu escrevo lembrando que eu leio o que? o buffer serial dele então o pique ele tem um buffer serial que ele armazena o dado que ele recebeu aqui nós temos um circuito típico usando o DB9 aí nós precisamos ter o MAX232 para adequar os padrões lógicos e físicos do do RS232 para o padrão lógico e físico do microcontrolador que é o TTL e aqui o nosso código que esse nosso código é o o BAB também da nossa comunicação né então esse código o que ele faz eu tenho aqui a variável e foi criada temos a inicialização a 2400 DPS da do meu módulo o art o art1 porque nós temos microcontroladores que tem mais módulos de comunicação serial tá aí nós teríamos o art2 o art3 e assim por diante no laço infinito o que que nós testamos aqui com esse o que que é esse o art1 data ready ready de pronto isso aí é uma função então eu tô testando no if uma função e essa função ela vai me dar como resultado o flag1 então quando eu receber uma informação no canal serial essa função vai me gerar o flag1 e ela automaticamente vai desligar o flag da interrupção tá pra não manter porque nesse caso aí é uma função que já está pronta lá do microc então quando eu receber alguma informação esse if aqui vai ser verdadeiro aí ele vai executar duas ações e igual o art1 read ele lê a informação que ele recebeu que é um byte e salva na variável i e depois ele escreve ele devolve o que ele recebeu que está armazenado na i então é um teste de eco né envia e volta é o ping de redes de computadores quem quem gosta de computador já usou o comando ping né o comando ping ele ele dá um retorno mais bem mais detalhado né de informações em redes de computadores no nosso caso ele se ele receber o ASCII A ele devolve o ASCII A se ele receber o ASCII B ele devolve o ASCII B mas já é um meio da gente testar o nosso hardware e o nosso software e agora antes de falar dos exemplos até aí tudo bem pessoal estão aguentando hein já passou uma hora tá todo mundo quieto acho que tá tudo bem professor os problemas os problemas começam a surgir mesmo quando a gente começa a tentar fazer né isso então eu vou já 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 vou deixar vocês fazerem aguentem mais um pouquinho aí então olha só exemplo 1 então eu quero mandar uma string eu não posso usar aquele write pra enviar string ele não envia né o write ele envia o caractere ele não envia string e o que é string sequência de caractere então eu tenho que trabalhar com envio byte a byte da minha informação tá então nesse exemplo aqui ó nós vamos enviar a string programando a serial então aqui eu tenho endereços de memória isso aqui é o compilador que vai determinar tá não vai ser bonitinho assim começando aqui do zero indo até o 20 tá e aí eu vou criar minha string lá programando a serial mas não vou enviar ela desse jeito né o barra zero aqui é o caractere nulo o nu é pra enviar que terminou é pra avisar né o nosso código ele vai receber quando ele receber o caractere nulo ele sabe que terminou a string aí nós temos o seguinte pra trabalhar com com string eu tenho que trabalhar com a variável do tipo ponteiro que é colocar esse asterisco aqui ó criar variável do tipo string ó eu crio né então eu crio esse vetor aqui ó programando a serial isso aí eu crio mas eu não posso escrever write texto eu não consigo fazer isso tá write e dentro desse parente escrever texto então trabalhando com o ponteiro eu consigo otimizar mais a minha memória pra enviar essas seriais então quando eu crio a variável ponteiro ó eu criei com asterisco i e olha onde ela vai tá o write tá o asterisco i tá lá no write tem uma variável que recebe né do tipo char e ela é char né essa variável ponteiro ela é char porque eu só consigo enviar um byte por vez então não adianta criar uma variável int aqui que você tá desperdiçando memória tá tem que ser char mesmo e char reserva um byte oito bits aí olha só no bloco principal eu inicializo o meu módulo o art e eu resgato o endereço né do meu do meu ponteiro porque a variável ponteiro o que que ela faz ela aponta pro endereço ela não sabe o que que tem dentro daquele endereço ela sabe que aquele endereço tem a informação que eu quero então toda variável ponteiro do tipo ponteiro ela aponta para endereços que endereços endereços que tem a informação que eu queira que eu tô querendo então eu tenho que resgatar ó eu tenho que fazer i igual e comercial texto ele resgata os endereços do p do r do o do g e coloca aqui no i no ponteiro é isso que é trabalhar com variável ponteiro o texto é o meu vetor eu não consigo pegar texto e mandar o write direto porque essa função write ela só envia byte por byte então eu tenho que usar esse método aí se por acaso algum programa de vocês for enviar strings né então eu resgato os endereços os endereços do meu vetor na variável ponteiro i aí olha só esse while aqui ele começa a testar diferente de zero enquanto o meu o meu endereço não enquanto o meu dado for diferente de zero ele fica enviando ó ele fica enviando e eu tenho que fazer o i mais mais para ele pular para o próximo endereço e mais mais e mais mais e mais mais quando ele recebeu o carácter null ele para de enviar aí ele esse while fica falso tá quando ele chegar no carácter null o while fica falso aí ele termina o envio então esse é um exemplo pessoal que ele pode ser usado e melhorado claro né só um exemplo básico de como enviar string tá mas ele pode ser melhorado isso aí é só uma ideia inicial para vocês aqui do que eu sempre falo não existe uma única solução para um problema existem várias soluções né para os nossos problemas um outro exemplo é controle de dos ports do meu microcontrolador que é algo que eu vou até demonstrar para vocês aqui né então eu quero controlar remotamente através do meu computador o liga e desliga dos meus pinos ou eu quero ler canal analógico eu quero gerar sinais analógicos através do PWM ou seja eu quero controlar os módulos do meu microcontrolador remotamente pode ser pelo computador pode ser pelo celular pode ser com meio com fio com meio sem fio aí vai depender da tecnologia de comunicação que está sendo utilizada então esse programa o que ele faz ele vai acender ou apagar os LEDs L0 e L1 conectados no RC0 e RC1 de acordo com o byte recebido se ele recebeu o A maiúsculo o LED o LED RC0 tem que ligar acender quando o byte recebido for B o LED do RC1 agora o outro LED liga ao receber novamente o A e depois o B os LEDs desligam ou seja mudam de estado então se eu enviar o A uma vez ele liga se eu enviar o A de novo ele desliga se eu enviar o A de novo ele liga se eu enviar o A de novo ele desliga assim por diante LEDs com ligação anodo comum então esses LEDs aí nós estamos considerando anodo comum o início deles então nós temos aqui um exemplo que eu deixei esse código mais completo para vocês lá na nossa pasta de arquivo a nossa pasta de arquivo tem um código mais completo esse aqui para a gente estudar é o que interessa então eu tenho uma função executa aqui então eu tenho aqui a nossa função executa tem uma variável i que foi declarada global a função executa ela recebe o parâmetro x aí ela atesta o parâmetro x num switch case se for a minúsculo ele inverte o estado lógico se for b minúsculo ele inverte também o estado lógico de outro pino agora do rc1 e lá na na descrição desse exemplo eu coloquei a maiúsculo e b maiúsculo tá e o código tá minúsculo e isso aí é diferenciado tá se você colocar a maiúsculo eu tenho um código ascipo a maiúsculo e o a minúsculo eu tenho outro código tá então falta ou eu coloco aqui a maiúsculo pra ficar igual o que tá sendo pedido tá o a e o b maiúsculo ou eu mudo lá no voidman nós temos o tris e o port né a configuração deles ó como eu tenho ligação anodo comum nos LEDs por isso que o port c tá sendo inicializado com 255 tá porque 255 é uma sequência de um e o LED no anodo comum se eu colocar um ele desliga pro LED não iniciar ligado inicializamos né o modo de comunicação a 2400 e testamos aquele bit lá né aquela função da interrupção do canal serial quando chegar a informação o que que ele faz lê armazena no i o art um write devolve faz o eco e executa a função chama a função executa enviando o parâmetro i esse parâmetro i ele é recebido pelo char c aqui do parâmetro do executa e aí ele testa no switch case com isso eu já consigo ligar e desligar LEDs aí do microcontrolador um terceiro exemplo ele recebe um caractere e exibe no display então ele recebe o caractere que você enviou e coloca lá no display de LCD lembrando que display de LCD eu preciso configurar a pinagem dele né os pinos do LCD com as declarações s-bit aí no voidman aqui nós temos as configurações iniciais inicializa ó o art init com 9600 foi dado um delay aqui para estabilizar após a inicialização o canal serial inicializa o LCD LCD init cursor off e no Ion o que ele faz? testa o canal serial se recebeu informação olha só o que ele faz o art um read lê e salva no valor na variável valor que foi declarada aqui em cima e depois ele dá um CHRCP porque lembrando o LCD CHR ele recebe caractere e CP é na posição do cursor aí ele vai colocar na posição do cursor o caractere que ele recebeu aí ele exibe lá o caractere e aí você manda outro caractere ele vai colocando lá no CP e vai enchendo o seu display com os caracteres que você está enviando então esse código também é um código básico para vocês depois né e melhorando ele aproveitando ele em códigos o exemplo 4 eu tenho que uma string ele recebe uma string e exibe no LCD quando for pressionado o asterisco para isso nós temos essa função aqui read text então a string está aqui ó mas eu posso pôr o caractere que eu quiser tá para pressionar 17 é o limite que eu estipulei aqui mas eu posso mudar também é o valor máximo né então o que que acontece aqui nós temos aqui todas aquelas configurações iniciais recebeu né o dado ó no buffer serial ele lê aí ele fica lendo aí você manda lá o F o A o T o E o C você mandou o FATEC só que não apareceu nada no LCD ele vai aparecer no LCD essa string quando você pressionar o asterisco aí pressionou o asterisco vai aparecer ó aí sim vai ser executado o LCD alt da variável valor na linha em coluna um então também é um tipo de dado aí que pode ser tratado aí para projetos aí só que aqui nós estamos usando a função o art um read text dúvidas vão anotando aí pessoal para já já tirar as dúvidas aí aqui nós temos o A para setar o pino RC0 e o B para resetar o pino RC0 então é um controle de liga e desliga né de um pino então eu recebo o dado eu leio esse dado vai para a variável valor aí eu testo ele aqui testo com o if ó if valor igual ao ao carácter A se essa se isso aqui for verdade coloca 0 no F0 F0 é a representação do bit 0 do port C pode ser F0 ou pode ser RC0 se não é o se if né ele testa a variável valor com o B se for verdade ele coloca nível alto no bit F0 do port C também então eu controlo um liga e desliga aqui então essa aqui é a ideia para hoje para vocês trabalharem no no simulador né porque no laboratório a gente ia pegar um kit de uma bancada um kit de outra bancada estabelecer a comunicação e pegar o osciloscópio e medir esse canal aí dá para você você ia ver aqui toda a transmissão aqui aí a gente ia fazer uma transmissão single aqui né e você programa o osciloscópio para dar uma varredura aí ele você ia ver direitinho aquele dado de transmissão do do pacote aí do RS232 ia dar para visualizar direitinho aí no no osciloscópio mas dá para a gente fazer isso pelo proteus pessoal então é fazer aquele circuitinho lá de um microcontrolador A um microcontrolador B e carregar uns códigos aqui ó eu tenho um código que ele faz o seguinte ó é de comunicação esse código ele está lá no material de aula tá tá lá disponível para vocês aqui essa pinagem é sugestão tá então depende aí da ligação que vocês estão fazendo de LCD aí ela pode ser diferente né aqui tem umas variáveis para falar FATEC micro2 comunicação serial e recebido e enviado nós temos a função void executa que ela testa o A minúsculo B C D E F G e H o que ela faz para cada teste desse ela vai inverter um pino respectivo e ela vai me dar uma informação ó A B então ela vai printar na tela com a função LCD CHR na posição 11 né linha 1 coluna 11 o A o B o C porque eu quero visualizar no LCD o que eu recebi seria isso para eu ter uma indicação visual no LCD que eu recebi o caráter A que eu recebi o caráter B e assim por diante e aqui aqui nós temos a função do LCD init só para fazer aquele aquele texto inicial lá né aqui a inicialização da MCU void init MCU e no void man nós chamamos a função MCU a LCD ao arc init com 9600 e começamos a fazer testes se receber dado ele começa a testar e chama o recebe né executa chama a função executa recebe a variável que está armazenando os dados e aqui eu tenho eu tenho como enviar dados também né então se eu apertar o RB0 ele envia o A e ele me mostra no LCD que ele enviou o A se eu apertar o RB1 RB2 RB3 são quatro botões ele faz esses envios aqui então esse código ele é um código meio que universal que vocês podem utilizar nos dois microcontroladores para fazer esse teste aí que eu vou pedir para vocês aí nós temos o seguinte vocês lá no Proteus vocês vão colocar dois microcontroladores né aqui eu tenho um microcontrolador só e eu coloquei um terminal virtual aqui ó esse terminal virtual ele vai fazer a função desse terminal aqui no microC ó o microC ele tem no Tools uma ferramenta que se chama UsArt antes do UsArt ó aqui tá o ASCII ó então se aponta pro caractere que você quer ele já te dá o código ASCII em decimal em hexa e em binário ó voltando no Tools nós temos o UsArt Terminal então o UsArt Terminal é o que eu vou usar pra enviar dados pro microcontrolador e pra receber então eu vou usar um Terminal Serial e o microcontrolador agora deixa eu fazer um teste aqui uma com um programinha que transforma o meu celular em webcam estão vendo aí a imagem sim tá aparecendo essa imagem aqui né sim prometeu então olha só deixa eu dar uma ajeitada aqui senão essa tela vai ir pra trás aí acho que agora ela vai ficar ah vai legal deixa eu tentar aumentar ela aqui ela não aumenta muito não mas aqui eu tenho o nosso microcontrolador ele vai dar um delay porque eu tô usando esse DroidCam é um programinha que transforma seu celular numa webcam tem como fazer a ligação direto por cabo que aí eu não teria delay mas hoje à tarde que eu comecei a fazer uns testes aqui nesse programinha e com cabo USB tá dando um erro aqui que eu preciso ainda ver até a semana que vem eu resolvo isso mas pelo wi-fi tá funcionando bem a única coisa é que dá um delay ó passei minha mão lá já voltei ó depois de um tempo que ela ele dá um delay zinho aí então o delay que vai ocorrer não é que o microcontrolador tá lento tá é esse é o delay da rede aqui tá então eu tenho instalado nesse meu microcontrolador os cabinhos aqui ó de RX e TX esse lado é de alimentação e no computador o que que eu tenho ligado no computador ó no computador eu tenho isso aqui parece um pendrive parece um pendrive o que que tem aqui dentro tem um FT232 o FT232 tá aqui dentro ele vai reiniciar agora então deixa eu falar desse FT232 então aqui ó aqui eu tenho o que eu tenho é esse aqui ó mas olha só no mercado livre tá um roubo aqui esse preço viu 227 reais ah mas deve ter uma quantidade alta aqui viu não é possível deixa eu ver aqui olha que é um só hein mas não isso aqui tá um roubo pessoal não é esse esse valor não viu vamos sair daqui geralmente ó é 9,95 ó 4,98 ó no mercado livre 14,90 no aliexpress 4,98 esse aqui é igual esse só que esse já vem com um cabo com rabicho aqui com quatro fios tx, rx positivo e negativo tá então geralmente ó no mercado livre custa aqui uns 14 reais inclusive esse aí eu também tenho esse tipo aí que tá aqui ó deixa deixa eu pôr a câmera aí pra vocês ó esse pequeno aqui ó esse aqui um lado é USB como vocês estão vendo e eu tenho depois alguns terminais desses terminais eu uso quatro tem um terminal que é de 3,3V um terminal que é de 5V como tá aqui ó esses conversores eles são é interessantes por quê? por caso desse 3,3V esse 3,3V ele já abre o canal de comunicação pra gente com aqueles módulos Wi-Fi e os módulos Bluetooth que trabalham com 3,3V tem aqui ó o 5V o TX o RX e o GND então no PIC vocês vão ligar o TX e o RX o 5V e o GND você usa pra alimentar o seu PIC então usa pra fazer alimentação dele então tem vários tipos tá todos eles tem um 6V aqui ó esse 6V é o FT232 ó todos tem o 6V aqui ó esse é o FT232 então tem vários modelos esse meu que eu mostrei pra vocês vou colocar ele aqui de novo esse meu aqui não sei se dá pra notar mas tem uma chavezinha lá essa chavezinha em cima do CI e embaixo do conector USB essa chavezinha eu controlo se eu quero trabalhar com um canal em 5V ou em 3,3V então quem for fazer projetos futuramente com aquele módulo Wi-Fi o ESP8266 seria interessante ter já um conversorzinho desse aí ele já te dá alimentação correto então voltando aqui pro nosso pique o que que eu tenho então do outro lado aqui né eu tenho aqui o meu microcontrolador e esses cabinhos estão ligados naquele conversor com fio nesse aqui ó nesse conversorzinho aqui com fio então eu espeto lá no computador e aí com isso eu consigo controlar o meu microcontrolador pelo PC pela interface serial então ele tá ligado na CON6 deixa eu conectar ó conectou apareceu o verdinho aqui escreveu conectado se eu enviar o carácter A pra ele só relembrando essa interface aqui ó ela tem esse bloco aqui que é de comunicação aqui são de mensagens aqui é pra enviar e aqui pra receber ó temos o receive e o send então eu vou enviar o A minúsculo que pelo aquele código nosso enviando o A minúsculo ele tem que inverter o nível lógico do RC0 que é o LED é um LED azul do lado direito que vai acender então eu vou enviar ó lá enviado o A já já ele atualiza aqui eu já tô vendo e ele já recebeu ó lá o delay não é da comunicação do micro controlador com o PC o delay é dessa webcam aqui que eu tô usando a rede wi-fi não é nem uma webcam é o celular então acendeu vocês estão escutando pessoal alguém confirma aí sim senhor positivo mestre tá legal porque esse programa tem também como eu configurar o microfone dele aí falei vai que tá todo mundo sem escutar né se eu enviar o A de novo olha só vou enviar o A de novo observem o LED eu já vi aqui que apagou aí agora atualizou aqui apagou e ele dá a mensagem aqui ó recebido o A agora eu vou enviar o B vou enviar o B já vi que acendeu o LED lá ó atualizou aqui acendeu o segundo LED vou enviar agora o C enviei o C ó lá acendeu o outro LED recebido o C tem o D ela atualizou mais um LED o D tem o E esse aqui vai funcionar os oito porque eu tenho oito LEDs aqui ligados o E o F depois o G atualizando e o H e vou enviar o A para acender todos os LEDs agora esse nosso código ele não envia para um outro microcontrolador ou no meu caso para o meu terminal serial ele também não envia não tem lá aquele se eu apertar o RB0 ele não dá um write A se eu apertar o RB1 ele não dá um write B ele faz isso também vamos testar então eu vou aqui tem os botões apertei o A ele vai atualizar para vocês olha lá enviado o A e observem aqui o terminal do receive olha lá apareceu o A que eu apertei duas vezes vou vou apertar o outro botão o B o C o D e ele está o terminal serial está recebendo esses dados aqui ele está recebendo os dados o meu terminal serial ou seja o microcontrolador ele está enviando para mim os dados espera aí caiu a conexão carregando de novo aí então se eu quero agora apagar aqui esses LEDs eu vou enviar de novo o A vou enviar o B o C o C o D o D E F G e o H está atualizando aí já 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 está tudo apagado aqui pessoal e aí tudo bem tudo bem nessa demonstração aí tudo bem então de vez em quando eu vou melhorar essa minha webcam de celular aí para tentar ter imagens melhores aí nas próximas aulas aí então voltando lá para o nosso então eu gostaria agora que vocês tirassem as dúvidas e depois que tirar as dúvidas em grupos aí aí eu vou abrir as salas lá para vocês as dúvidas A CIDADE NO BRASIL